Você vai até o seu armário e escolhe, digamos, este suéter horroroso, por exemplo. Eu posso te dar um carona. Não, assim... Eu posso sair mais cedo, porque eu sou o chefe. Tinha uma vaga de estagiário de idade normal, assim eu penso, tá? Eu peguei. No cinema, isso pode ser comédia. Mas na vida real, isso é assédio ou discriminação. Então, se você identifica alguma dessas situações, não se cale. Denuncie. Procure os canais de acolhimento da organização na qual você trabalha. O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Sindicato da sua categoria ou a Delegacia de Polícia. O Ministério Público do Trabalho